Buenas, tudo bem com vocês? Nas últimas semanas aqui no canal e pelo Facebook me mandaram muitas mensagens perguntando quanto é que custa um iPhone, quanto é que custa um computador, quanto é que custa roupa de inverno, quanto é que custa eletrodoméstico e no dia de hoje eu vou levar vocês para o shopping para mostrar isso para vocês. Lembrando também que eu estou indo para o shopping, então pode ser que muitas coisas em alguns lugares sejam mais baratas, mas eu não estou com muito tempo para poder ficar indo de loja em loja no centro procurando os preços mais baratos. Também queria pedir desculpa para vocês porque eu falei há umas duas semanas atrás que eu ia começar a publicar dois vídeos por semana, porém eu fui pego de surpresa com algumas provas na faculdade e com a minha família que veio me visitar, então eu também tenho que estudar. Então vamos lá para o shopping! Gente, eu acabei de chegar no shopping e encontrei uma coisa bizarra, não sei se isso está no Brasil, mas eu vou mostrar para vocês, deixa aqui nos comentários se vocês já viram isso. É tipo uns pôneis assim que a criança fica pulando em cima e tem umas rodinhas que aí faz com que ele vá para frente, nunca tinha visto isso no Brasil. Mas tudo bem, vamos procurar a loja da Apple aqui e eu vou mostrar para vocês o preço dos iPods. Não é algo muito comum de encontrar aqui nas lojas de celulares, os iPods, iPhones, iPads, porque a Argentina tem um probleminha com importação e aí não é tão comum encontrar, só em alguns lugares muito específicos. Eu estou no Alto Rosário Shopping, então aqui tem uma lojinha que vende. Vamos lá! Eu estou no Alto Rosário Shopping, então aqui tem uma lojinha que eu vou mostrar para vocês. Estradíssimo que encontrei uma loja da Apple e não encontrei iPhone, não se vende iPhone legalmente no país, pelo que me falaram ali na loja. Os iPods estão a partir de 4 mil pesos e os computadores estão a partir de 28 mil pesos. Eu vou deixar a conversão aqui na tela para vocês. Eu vou deixar a conversão aqui na tela para vocês. Eu não escolhi uma boa época para vir ver preço de roupa de inverno, assim como provavelmente no Brasil. As vitrines das lojas daqui já estão todas com roupa de primavera e verão. Mostrei para vocês algumas que estão com promoções já porque estão fazendo liquidação, mas vamos ver outra parte do Shopping agora, que na verdade é o mercado onde vende eletrodoméstico. Eu não falei para vocês desses vendidos pôneis que tem por todo lado aqui. Então, televisões tem para os mais variados gostos os preços e as marcas. Tem tipo, marca Philips, como a gente conhece no Brasil, que está quase 12 mil pesos. Até umas marcas que a gente nunca viu no Brasil, tipo essa aqui, que é uma Top House. E essa aqui atrás, que é uma TCL. Obviamente, como elas não são marcas conhecidas, elas são mais baratas. Liquidificadores saem tipo 500 pesos. Estão aqui do lado. Tem umas cafeteiras, mas não sei se isso é muito importante para vocês. Acho que quando a gente mora sozinho, o produto mais cobiçado pela gente são máquinas de lavar, né? E, infelizmente, os apartamentos aqui, assim como muitas cidades do Brasil, não tem espaço no apartamento para deixar a máquina de lavar. E as máquinas de lavar aqui, na verdade, eu não sei quanto é que custa no Brasil, mas aqui custa tipo 6, 7 mil pesos. Uma máquina comum, até as mais caras, tipo essa aqui, que faz tudo automática, vai ser quase 10 mil pesos. Eu estou balançando um monte hoje, né? Gente, micro-ondas na Argentina sai muito caro, muito caro mesmo. Tanto é que quando eu vim para a Argentina no começo desse ano, que eu tinha me mudado de apartamento, acho que eu já comentei com vocês, eu tive que trazer do Brasil, porque, ao meu vim de carro, né? Tipo, sai o dobro do valor do micro-ondas no Brasil. Sai o mais simplesinho, 2 mil pesos. Eu vou deixar a conversão aqui para vocês darem uma olhada. Mas é muito caro, muito caro mesmo. E mais para o final do ano, eu vou fazer um vídeo para vocês também, atualizando a questão de compras de supermercado. E como a cotação mudou muito, e os valores aumentaram um pouquinho também, então, para vocês ficarem mais atualizados, certo? É comum vocês encontrarem esses cafés da Havana aqui, nos shoppings e nas praças de alimentação, e nas peatonais, né? Que são os calçadões da cidade. Porque a Havana é a principal marca de alfajor da Argentina. Obviamente vocês devem saber, quem já requisitou a Argentina, ou que já precisou de alguma coisa sobre aqui, o alfajor, obviamente, é o principal doce daqui, né? A referência da Argentina. Quando alguém vem para cá, sempre leva alfajor de presente. E a Havana é a principal marca, é uma das melhores. Tem também a caixa fácil, que é do irmão do dono, que tem a sua própria marca também, que é muito maior, é igual, basicamente. Bom, gente, então é isso. O vídeo dessa semana foi curtinho, foi só para tirar algumas dúvidas que tinham me perguntado pelo Facebook e aqui no canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar um like, que sempre ajuda a gente. Deixem nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Compartilhem o vídeo na timeline de vocês no Facebook, para os amigos de vocês verem. E me sigam nas minhas redes sociais para acompanhar minha rotina aqui. Até mais!